Imigração dos Estados Unidos esclarece uma política muito importante para os estudantes acadêmicos, aqueles que vêm com visto F ou até mesmo os estudantes vocacionais, aqueles que vêm com visto M. Neste caso especificamente, o esclarecimento se dá em relação, gente, a vícios de trabalho, que é uma dúvida recorrente da maioria dos estudantes internacionais. E eu vou explicar para vocês o que é esse esclarecimento e como que a imigração está julgando casos desses estudantes. Então acompanha até o final, porque é uma notícia importante e é uma atualização sobre imigração. Oi, gente! E aí? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Já me conhece? Ainda não? Eu sou a Dani, Dani Azeredo. Sou jornalista e esse aqui é um canal bem informativo sobre os Estados Unidos. Se você já é um inscrito, muito obrigada de coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva que você não vai perder nada. Aliás, vai ganhar muito, muito conteúdo de qualidade. Então seja um inscrito, já deixa o like também para ajudar a Dani demais, deixando o like do vídeo. Se quiser compartilhar, também fica super à vontade, que o compartilhamento também ajuda bastante. Até porque você está ajudando outras pessoas também com conhecimento em relação à imigração nos Estados Unidos. Então, obrigada, viu, gente? Ó, para quem não me segue no Insta ainda, também tem o Instagram, viu? Tem tanto meu Insta pessoal, onde eu também divulgo muitas notícias, troco muitas dúvidas, né? Muitas figurinhas, tiro dúvidas de vocês, melhor falando, né? Sobre Estados Unidos e vida do imigrante. Então vale a pena me seguir no meu Insta pessoal ou também no Insta das Starts. A Start America, para você que precisa de processo imigratório, tanto faz se é um visto, se é um green card, se é um processo de asilo. Então é importante você entrar em contato com a gente na Start America, para que a gente possa te ajudar na sua questão especificamente, viu? Temos vários canais de atendimento, temos o site, temos o nosso WhatsApp de atendimento e também temos o nosso Instagram. E se você busca oportunidades de trabalho, até mesmo validação de diploma, licença profissional, oportunidades com vistos de trabalho, a gente tem a Start Jobs. A Start Jobs é uma solução entre a empresa americana e o imigrante. E a gente também pode te ajudar. Também temos vários canais de atendimento, temos canal de atendimento na plataforma, temos o WhatsApp e também temos o nosso Instagram. Então entre em contato com a gente para entender um pouquinho mais sobre como que funciona o nosso trabalho. Bom, vamos lá, gente. É uma notícia curtinha hoje, vídeo curtinho, até porque é um esclarecimento da imigração. Eu gosto quando a imigração vem a público esclarecer várias questões, principalmente como eles julgam os casos de pessoas que estão com vistos de não imigrante, que são os vistos temporários. Que neste caso a gente fala de visto de turismo, visto de estudante, a gente fala de visto de trabalho temporário, por exemplo. Então eu gosto muito quando eles esclarecem, até porque a gente consegue ter uma ideia melhor de como um oficial imigratório analisa casos, principalmente de estudantes. Por quê, gente? Bom, a grande dúvida do estudante, na verdade, é sobre a questão da dupla intenção. Quando ele entra com visto de estudante ou quando ele troca o seu status para estudante aqui nos Estados Unidos e ele quer trabalhar legalmente aqui, quer buscar um sponsor para ele. E muitas pessoas ficam na dúvida, até que ponto é permitido fazer isso, até qual é o prazo permitido para isso, sem que se cause uma dupla intenção de entrada. A imigração dos Estados Unidos fez um esclarecimento bem importante em relação aos vistos F e vistos M. Para quem não sabe, o visto F é para quem vem estudar nos Estados Unidos, é o visto de estudante acadêmico, que a gente chama. É para quem vem estudar idiomas, para quem vem estudar fazer faculdade ou até mesmo especializações, doutorado, mestrado, enfim. Já o visto M, ele é um visto de estudante vocacional, para quem vai fazer cursos rápidos de treinamentos vocacionais mesmo, que não duram muito mais do que um ano. Então, teoricamente, são dois vistos possíveis. O M quase não é muito utilizado, a não ser que a pessoa venha para este tempo específico, porque ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais limitado em relação ao tempo, o M, o visto de estudante M. Já o F, ele possibilita que a pessoa possa estender a sua permanência aqui. E aí que entra muito essa questão da dúvida, né, mas se eu posso ficar aqui com o visto de estudante por um longo período de tempo, vamos supor que o visto F, né, que é o visto acadêmico, por que eu não posso tentar uma vaga de trabalho? Aonde, até que ponto a imigração vai entender que é uma dupla intenção, ou seja, que eu entrei com uma intenção de trabalhar e não de estudar? Bom, o esclarecimento da imigração, gente, foi muito claro. Ela está dizendo que um estudante F de categoria F ou categoria M, por exemplo, ele sim, ele pode solicitar um Labor Certification, ou um PERM, melhor falando, Departamento de Trabalho, quando ele encontra um sponsor americano, sem que isso cause qualquer tipo de problema ao status dele. E não só isso, este estudante também pode ter um processo de visto de imigrante. O que são os vistos de imigrantes? Os vistos que levam à residência permanente, como o EB1, EB2, EB3, EB4, por exemplo, né? Então, um estudante F e M, de acordo com o julgamento que a imigração está fazendo na política, no Manual de Políticas da Imigração, é que eles não vão interpretar como uma dupla intenção deste estudante, caso ele busque mesmo algum tipo de pedido de autorização de emprego, mudança de status, por exemplo, ou extensão também da permanência dele como estudante aqui nos Estados Unidos. Neste caso, especificamente, achei bem interessante, viu? Porque a imigração fala o seguinte, que a orientação esclarece que os estudantes F e M devem ter uma residência estrangeira e que não pretendem abandonar, mas que esses estudantes podem ser beneficiários de um pedido de certificação de trabalho permanentemente ou de uma petição de visto de imigrante e ainda podem demonstrar a sua intenção de partir após um período de estadia temporária. O que significa? Significa que você, estudante, não vai ser, não vai, no caso, ser julgado por um oficial de imigração com dupla intenção, caso você, de fato, queira ficar nos Estados Unidos buscando um visto de trabalho, né? Um green card por trabalho, por exemplo, ou até mesmo um visto de trabalho temporário como H1B, que também tem que passar pela certificação de trabalho no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Só que eles deixam claro, você tem que comprovar que você continua tendo a sua residência fixa no seu país de origem. Então, isso é bem importante, a comprovação de residência no seu país de origem. Sendo assim, eles vão interpretar que você não tem a intenção de abandonar o seu país de origem, portanto, você pode, sim, cumprir todos os requisitos de um processo de visto de trabalho. Um esclarecimento importante, até porque muitas pessoas ficam na dúvida, né? Quanto tempo eu posso esperar para aplicar por um trabalho? Eu posso sair de um visto de estudante para um visto de trabalho, para um green card por trabalho? A imigração esclareceu, então, como eles fazem esse julgamento e como eles interpretam, né? A partir do momento que você consegue comprovar que você nunca teve a intenção de abandonar o seu país de origem. Outro ponto também que a imigração dos Estados Unidos ressaltou é em relação aos estudantes internacionais com visto UF que estão no programa OPTI e que pretendem buscar a extensão, né? Ou seja, os estudantes da área do STEM, ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, porque eles são os únicos que conseguem estender o seu OPTI. Lembrando, OPTI é de um ano, podendo ser estendido por mais dois somente nas áreas do STEM. Bom, esses estudantes que buscam extensão na área do STEM, eles vão ser autorizados a trabalhar em startups, sim, nos Estados Unidos, o que é uma dúvida de muitos, muitos estudantes internacionais. Mas a imigração dos Estados Unidos esclareceu que essas startups, por exemplo, elas precisam ter um plano de treinamento, elas precisam permanecer em situação regular com o eVerify e fornecer remuneração proporcional àquelas fornecida a trabalhadores dos Estados Unidos em situação semelhante, entre outros requisitos. Enfim, gente, bem rapidinho o vídeo curtinho, uma atualização da imigração, mas achei importante também compartilhar com vocês aqui no canal, porque tudo que envolve imigração eu compartilho aqui. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Você sempre vai ficar muito bem informado e vai aprender muito de imigração dos Estados Unidos, viu? Então, seja uma inscrita do canal. Se você puder, deixa o like também para ajudar a Dani, viu? Deixando o like você ajuda demais. Compartilhando, também você ajuda, até porque é uma notícia importante. Vale a pena ser compartilhada também. Se você não me segue lá no Insta, me segue também, que é bem rapidinho. Tanto no meu Insta profissional, quanto no Insta das Starts também. As Starts é totalmente voltado para quem busca aí questão de processo imigratório para os Estados Unidos ou oportunidades com vistos de trabalho, mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos também. Então, entre em contato com a gente nas Starts para que a gente possa te ajudar. Bom, gente, eu fico por aqui. Assim que tiver mais alguma informação sobre os Estados Unidos, pode deixar que eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.